Por como tantos caminhos Sem destino e sem saída Pelas ruas do meu peito Sempre sozinho em leito Sem saber se tem vida Pelas ruas do meu peito Sempre sozinho em leito Sem saber se tem vida Sinto as tuas mãos a ver No ano junto à vidraça Tudo é sombra, medirada Por dentro da madrugada Nesta noite não passa Tudo é sombra, medirada Por dentro da madrugada Nesta noite não passa Nesta noite não passa Nos meus olhos desligados O mundo dos não quero lar Foram vidas que passei Pais os sonhos que sei Pais os son tenho Onde não fico bem Pais o meu apelo Sou minha ouvia Qais a nuances quesst Pais os sonhos que sou tenho Onde não fico bem Onde não fico bem Pais o meu jeito Onde não fico bem Sobretudo dos meus desejos Deixa-me ver reina a mente Com mãos de um amor ausente Com o mesmo corpo de beijos Deixa-me ver finalmente Com mãos de um amor ausente Com o mesmo corpo de beijos